Se eu misturar a sarradinha com o toma, o que é que dá? A sarradinha com o toma, o que é que dá? Sarra o quê? Sarra o quê? Pode ser geral, geral! Sarra! Sarra! Misturei a sarradinha junto com o toma, toma! Sarra, toma, sarra, toma! É aqui ó! Todo mundo! Vai! Sarra, toma! Sarra, toma, sarra, toma! Toma, sarra, toma! Vocês! Eu vou deixar que vocês puxem a música, certo? E a gente começa pra ferver geral, certo? Vocês vão dizer Misturei a sarradinha junto com o toma, toma! Deixa o resto comigo, certo? Um, dois, três! Misturei a sarradinha junto com o toma, toma! Sarra, toma, sarra, toma! Sarra, toma, sarra, toma! Eita, zoou! Oi! Sarra, toma! Sarra, toma, sarra, toma! Tom, 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 toma! Sarra, toma! Vamos descendo! Vou desafiar o mesmo sem fazer A mulher que tá solteira faz barulho essa noite aí! Juninho MP3 Eu misturei a sarradinha junto com o toma, toma, toma! Sarra, toma, sarra, toma! Olha o sucesso! Essa é nova! Sarra, toma, sarra, toma! Eita, zoou! Sarra, toma, sarra, toma! Ela só ritoma, só ritoma Ela só ritoma, só ritoma Sarratoma, só ritoma Sarratoma Muito bom! Sarratoma Sarratoma Que galera é essa aí? Sarratoma Parou tudo, hein? Que galera é essa aí? Na minha contagem, todo mundo vai tirar o pé do chão Joga a mão pra cima, joga a mão pra cima Um, dois, tira o pé do chão, subiu Faça tudo, faça tudo logo, 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 Ela quer quebrar, quer tomar ou esquecer A bunda vem pra cá, graça tudo Quem ama Salvador, quem ama Bahia, Alagoas sai do chão Sarra na pista, na vinha, vem que vem Sarra na pista, na vinha Sarra na pista, na vinha, vem que vem Sarra na pista, na vinha, vem que vem, vem que vem Faça tudo, faça tudo Se prepara pra ir no chão, no chão, no chão, no chão, no chão Campo Alegre Um, dois, três Sarra na pista, na vinha Vou, vou, vou Só larra na pista, na vinha Vá, vou, só larra na pista, na vinha Vá, vai, aqui Faça tudo, vá, faça tudo Faça tudo, faça tudo Lago, ve, vago, ve, faça tudo Onde? Boa noite Eu estou em Campo Alegre São cinquenta e sete anos Parabéns, Campo Alegre Alô, Pablo Raquele beijo carinhoso, Pablo Gabriel Diniz Vocês também fazem parte dessa história Vamos juntos Vai agachando Você vai agachando Você vai agachando Agachando Peraí, peraí, peraí Bota a mão na cabeça 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 Se prepara, negona Se prepara, loirinha Se prepara, morena Todo mundo no chão Agachando 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 Quem sabe canta comigo assim Vamos juntos Eu sou, eu sou seu pessoal Vou te deixar big e os homens vão ficar virados em você Sou seu pessoal, vou te deixar grande Se prepara, prepara, prepara aí Se prepara comigo Pra pegar toda boa Pra pegar toda linda Pra pegar bem gostosa Pra pegar toda boa Vou te deixar big e os homens vão ficar virados em você Mas pra começar vou passar uma série Desceu Agachando Vai agachando Vai agachando Vai agachando Cadê a minha galera de Maceió? Aprender fechando Vai agachando Vai agachando Vai agachando Vai agachando Vai agachando Vai agachando Sim Mas pra começar vou passar uma série Sim Sim Calvi E ô novinha Eu quero te ver contente E não é limpa você tem que ter moral Vim aqui na favela Pra sentar legal Pra sentar legal Aqui na favela Pra sentar Pra sentar Pra sentar Pra sentar Pra sentar legal Pra sentar Pra sentar Pra sentar Pra sentar legal FH Brasil Pra sentar legal Pra sentar Vim aqui ver Pra sentar legal Se juntar legal Se juntou com a amiga e foi lá pra casa Pra sentar legal Pra sentar legal Pra sentar legal Pra sentar legal A noite A noite é uma criança A noite é uma criança Vamos juntos Vamos aí Vai aproveitando Joga essa zorra pra cima Vai Vai Embraza 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 Se juntou Se juntou com a amiga e foi lá pra casa Abre a geladeira Pega A tatuada Depois o esporte Ela ficou animada Ainda mais que tudo em casa Para Já pode ficar pelada Não repara Que a casa tá bagunçada Ainda mais que tudo em é uma danada E que na noite você veio A noite é uma criança Vamos juntos Vamos aí Vai aproveitando O campo alegre em cima Vai embraza No pé Perte dança Vai Vai embraza Vai embraza Prepara, prepara, prepara Vai embraza Embraza Oi Embraza Oi Embraza Oi Embraza Oi Embraza Oi Embraza Oi Embraza 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 Sobe para Um cara Um cara trabalhador Quem é correria Que nem a gente fala lá na Bahia O cara que acorda cedo Que trabalha todo dia É correria O nome dele Quem é correria Levanta a mão Quem é trabalhador Levanta a mão Quem é carioso Quem é barril Quem é barril Quem é barril Levanta a mão Quem é barril Mas tem uma coisa Que é muito mais importante Que tudo isso Que se o cara não tiver A mulher cai fora Sabe o que é? A pegada do negão Ele tira a onda De plebózinho Tá bancando a mina Tá pagando tudinho Ele tira a onda Só porque Tem grana Mas mulher retada Gosta de homem na cama Quando chega a noite Ela liga para nós Quem tem pegada Levanta a mão Quem tem pegada Levanta a mão Daqui da frente Até lá no fundo Lá no fundo Lá no fundo também Sabe que o negão É quem te faz feliz E eu não sou brinquedo não Não vou negar Hoje lá em casa O barraco vai balançar Vai balançar Quem disse que mulher retada Gosta de ostentação Rapaz, a galera já tá cantando tudo aqui Todos os sucessos da gente Pode ser mais alto? Pode ser mais alto Bem baixinho aqui a banda Pra ouvir eles Quem disse que mulher retada Gosta de ostentação Mulheres, cantem pros homens agora Façam a vez de vocês agora Cantem pra todos os homens Quem disse que mulher retada Gosta de ostentação Eu preciso de uma mulher retada Aqui em cima agora A mulher tem que representar A lagoas em peso Ela tem que ser barril A mulher tem que ser barril Ela tem que representar geral Retada Ela tem que ser retada Uma, 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 uma Já foi a época que eu tava com duas Meu filho Tô igual a Júnior Coroa Pode ser ela Vamos testar Vamos testar Quem disse que mulher retada Gosta de ostentação Ela gosta mesmo é da pegada do negão Quem disse que mulher retada gosta de ostentação Ela gosta mesmo é da pegada do negão Você é de onde mãe? Arapiraca Meu filho Alô Arapiraca Deixa ela vir Deixa ela vir também Deixa ela vir também Deixa ela vir também Deixa ela vir Sobe, sobe Sobe, sobe Ajuda aí os dois Os dois são fortes Imaginária Venha, venha, meu amor Venha, meu amor Venha É pra que que é isso? Agora é a sua vez Fica aí Quem disse que mulher retada gosta de ostentação Ela gosta mesmo é da pegada do negão Quem disse que mulher retada gosta de ostentação Ela gosta mesmo é da pegada do negão As duas, as duas Quem disse que mulher retada gosta de ostentação Ela gosta mesmo é da pegada do negão Mas que, irmão, fica de frente, de frente Esse é o momento único Que você jamais vai esquecer na sua vida As duas de frente pra mim, por favor As mãos aqui do lado Aqui, junta Junta vocês duas, junta Normalmente eu faço isso com uma pessoa só Com uma mulher só Normalmente eu faço em casa, né? Pra não tomar porrada Que eu não sou abestalhado Eu sou otário Mas hoje eu vou fazer aqui pra vocês Certo? Junta as duas Fiquem quietinhas Se não é que eu estiver dançando Pra ninguém se machucar Certo? Menina Eu falo quietinha Ela passa a mão Vai enviar e vai Você queria ser Fale aí pra eles Até o que, rapaz? Queria ser a Xelha Carvalho Já tá sendo Você já tá sendo aqui Fique quieta aqui Fique quietinha aí As duas, por favor Quem disse que mulher retada gosta de ostentação? Pra baixo Vá, 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 calma Na pegada do negão Para, 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 para Na pegada do negão Nem grita do céu Você tomou o pé, milha? Ele tira onda De plebazinho Tá bancando a mena Tá pagando o teu dinheiro Ele tira onda Só porque Tem grana Mas mulher retada Gosta de homem na cama Quando chega a noite Ela liga pra mim Sabe que o negão É quem te faz feliz E eu não sou brinqueiro Não vou negar Hoje lá em casa O barraco vai balançar Vai balançar Quem disse que mulher retada gosta de ostentação? Juninho, MP3 Mulher retada gosta de ostentação Pela gosta de ostentação Da pegada do negão Da pegada do negão Meu Jesus Da pegada do negão Da pegada do negão Mas que isso sim Que é a sentação Da pegada do negão Da pegada do negão Isso sim Bate palmas pra elas duas Que elas merecem o carinho de todos vocês Parece uma rosa De longe é formosa É toda recalcada Alegria alheia incomoda É pior do que compra cascavel Seu veneno é cruel Se caça como louco A chapa vem na boca É vio, é mentirosa Deus do céu como ela é maldosa É pior do que compra cascavel Alô, alô Campo Alegre 57 anos Parabéns Bota a mão na cabeça Mão na cabeça Mão na cabeça Mão na cabeça Mãozinha 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 na cabeça Que é isso? Mãozinha na cabeça Tá lindo? A galera lá do fundo Agora é o seguinte Pra lá, pra cá Pra lá, pra cá É um, dois, puxão Que a galera desce Desce, desce Todo mundo desce Todo mundo desce Desce, desce Que a galera desce Desce, desce Todo mundo desce Desce, desce Desce, desce Sacode comigo aqui Só as cabeças Só as cabeças Todo mundo vem no balancê Todo mundo vem no balancê Vão na cabeça Mãozinha na cabeça Quero ver você descer Mãozinha na cabeça Quero ver você Mãozinha na cabeça Só quem for homem Volta pra lá Só quem tá solteiro Só quem tá solteira Só quem tá feliz Só quem tá acompanhado E bem acompanhado A porta pra lá A porta pra lá A minha contagem Um, dois Um, dois Sube E aí, delícia E ela pede E ela gosta Ela sabe o que é bom Ela pede E ela gosta E ela quer nem que bom Ela pede E ela gosta E ela sabe o que é bom Ela pede O negão quando chega no bagulho E quer pra tudo Quer pra tudo Quer pra tudo Ela é a decisão O negão quando chega no bagulho Galera de Maceió A da Piroca Campo Alegre Você quer, você quer, você quer Você quer, você quer Tome, nego, porca Tome, nego, porca Tome, nego, porca Tome, delícia que tome Tome, nego, porca Tome, delícia que tome Tome Mas ela bota na boca Fica maluca X a roupa X a louca Ela bota na boca Fica maluca Fica maluca X a roupa Ela bota na boca Fica maluca Tira a roupa Fica maluca X a louca Ela sobe, ela sobe Ela sobe Desce Voli Mexe Quebra Desce Aponta 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 pra lá Aponta pra lá Aponta pra lá Aponta pra lá Um, dois, um, dois Pra lá Ai, delícia Ai, ai, delícia Ai, delícia E a viola me chamou pra podear Eu tô indo Eu tô indo Linguagem em rua, cultura de origens Quem sabe o que se passa Não se passa não assim E a de lá que vem é pra lá que vai A verdade da cidade Vem, mano, nessa dica que rola do quê? A galera Linguagem em rua, cultura de origens Quem sabe o que se passa Não se passa não assim E a de lá que vem é pra lá que vai A verdade da cidade O lago doce verde O arco doce verde O Largo Doce e Verde Que o que vete é doido Que o que vete é doido Viverte é doido Que o que vete é doido O Pivete é doido, o Pivete é doido Abali 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 Levanta o copo aê Mostra pras mulheres Com a garrafa de uísque a santinha Com acabou a tequila a santinha Com a garrafa de uísque a santinha Acabou a cerveja a santinha Apastece o combo que ela deve A santinha perdeu o juízo Tomou uma rinjão, ficou louca Ela bebe e é o perigo Sai beijando de boca em boca A santinha perdeu o juízo Ela bebe e é o perigo Sai beijando de boca em boca Com a garrafa de uísque a santinha Acabou a tequila a santinha Acabou a cerveja a santinha Let's go Acabou a tequila a santinha Acabou o juízo a santinha Acabou a vela da santinha Abastece o combo que ela deve Abastece o combo que ela deve Abastece o combo que ela deve É no chão É no chão Maravilhosa ela Maravilhosa ela Maravilhosa ela Inteligência ela Quem tá solteira é ela Quem tá solteira é ela Não é um saceiro No chão, no chão, no chão, no chão Quem vai no chão é ela 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 É ela, é ela Quem mete e dança é ela Quem mete e dança é ela Quem mete e dança é ela É ela, é ela Quem mete e dança é ela Quem mete e dança é ela Quem mete e dança é ela É ela, é ela Maravilhosa é ela, inteligente é ela, cheirosa que é ela, é ela, é ela Quem tá solteira levanta a mão, quem tá feliz levanta a mão também Pra cima, vamos ao chão, vamos ao chão, vamos ao chão, vamos ao chão Pra cima, vamos ao chão Quem gosta do escurinho faz barulho, aê! O escurinho você se solta, do claro tá com vergonha, apaga a luz e toma! 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 Toma, 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 toma! Toma, 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 toma! Toma, 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 toma! O escuro e você se sofre Do carota com vergonha Apaga a luz e toma 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 Toma, 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 toma Toma, toma, toma Não te dança, rapaziada Toma, toma, toma 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 Apaga a luz e toma Apaga a luz e toma Apaga a luz e toma Toma, 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 toma Toma, toma Apaga a luz e toma Apaga a luz e toma Toma, toma Toma, toma 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 Novinha, bora aí pra escutar meu som Eu vou lhe mostrar o desafio de Dindon Novinha, bora aí pra escutar meu som Eu vou lhe ensinar o desafio de Dindon Dindon, 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 Dindon Prepara o bumbum, vem delícia, vem comigo Dindon, 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 Dindon Vem comigo, vem, vem comigo, vem Dindon, 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 Dindon Dindon, 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 Dindon Dindon, 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 Dindon Dindon, 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 Dindon Novinha, para aí pra escutar meu som Para aí pra escutar meu som Eu vou me mostrar o desafio de Tindom Tindim, 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 Tindim Tindim, Tindim Cadê as novinhas daqui? Cadê, cadê, cadê? Preparou o bombom, vem delícia, vem comigo Tindim, Tindim, Tindim Tindim, Tindim Tindim, Tindim Tindim, Tindim Tindim, Tindim, Tindim Juninho, MP3, gravações Tindim, Tindim, Tindim Alô, Juninho, sopa, porém Tindim, Tindim Tindim, Tindim Tindim, Tindim Tindim, Tindim Tindim, Tindim Tindim, Tindim Gosta de trilha sonora O bumbum da patricinha O bumbum também tá perdendo a linha Quando toca o paredão Elas não se não Bota o bumbum dela no paredão Coloca o bumbum dela no paredão Toca o bumbum dela no paredão Toca o bumbum dela no paredão Toca o bumbum dela no paredão Aumenta o som que ela gosta Assim ela se empolga pra chamar a amiga dela Adriana, Marcela, Joriana Doelo dos paredões Bota o bumbum no cem, no cem, no cem Bota o bumbum dela no paredão Coloca o bumbum dela no paredão Toca o bumbum dela no paredão Bota o bumbum dela no paredão Julinho, M.P. É isso Bumbum dela no paredão Bota o bumbum dela no paredão Bota o bumbum dela no paredão Quem passou? Bota o bumbum dela no paredão Bota o bumbum dela no paredão Bota o bumbum dela no paredão Quem gostou faz barulho Eu preciso Sabe onde é que eu estou? E é por isso que eu estou muito feliz Eu estou em Campo Alegre Quem é alagoano, bota a mão pra cima Bota a mão pra cima Misturei a sarradinha junto com o top Sarradó, sarradó Sarradó, sarradó Sarradó, sarradó B4, aí 4, 4 Juninho MP3 Eu preciso agora de duas mulheres, duas mulheres retadas Vamos fazer Vamos fazer na cabeça, certo? Olha aí Já foi? Pronto, pronto, encerrou Agora fica todo mundo assim Abre, abre geral, abre geral pra gente fazer Vou desafiar Todas elas que gostam de dançar Todas elas que gostam de sarrar Todas elas que gostam de dançar Eu tomo a tom Todas elas que gostam de fazer Eu tomo a tom Quero ver, quero ver Quero ver geral fazer Quero ver, quero ver Quero ver você fazer Atenção, atenção, eu vou misturar tudo Eu misturei a sarradinha junto com o tom Sarradó, sarradó Segura As mulheres, as mulheres Vou desafiar todas elas que gostam de dançar Todas elas que gostam de sarrar Todas elas que gostam de dançar eu tomando Quero ver, quero ver, quero ver você fazer Agora é o seguinte, é sarrando e tomando Eu misturei a sarradinha junto com o tomatom Sarradola, sarradola Ensina aí, ó Sarradola, sarradola É isso, hein? Sucesso! Sarradola, sarradola Dança e dança, vai! Sarradola, sarradola Sarradola, sarradola Sarradola, sarradola Sarradola, sarradola Vocês que vão dizer Misturei a sarradinha junto com o tomatoma Vá, um, dois, três, misturei Sarradola, sarradola Vai se dança, vai se dança Sarradola, sarradola Sarradola, sarradola Sarradola, sarradola Sarradola, sarradola Sarradola, sarradola Faz barulho aí, Campo Alegre Abre os braços aí, só quem é negro lindo Eu quero agradecer carinhosamente a nossa prefeita Pauline Pereira Prefeita! Que satisfação enorme, que prazer Grandioso estar aqui essa noite São 57 anos, na verdade 57 anos não são 57 dias É tempo pra caramba E essa cidade merece uma festa como essa Olha quanta gente linda aqui se reuniu Pra poder bater parabéns Por esses 57 anos Coisa linda demais Obrigado por nos proporcionar esse momento tão incrível Poder fazer parte dessa grande festa hoje Ao nosso vice Jair Matias Aquele abraço A Câmara de Vereadores também Ao nosso Pelo Pereira Equipe Top Shows Guilharde Aquele abraço Só quem tem fé em Deus Assim como eu Joga os braços lá em cima E canta comigo bem alto assim Quando me vê Abra os braços Vocês vão pro Carnaval de Salvador Vocês estarão no Carnaval de Salvador Quem vai pro Carnaval de Salvador em 2018 Aí levanta o braço Quem estará no Carnaval de Arapiraca Levanta o braço Quem estará no Carnaval Aqui de Maceió Lá de Maceió No Carnaval de Campo Alegre Prepara, prepara Pra tirar o pé do chão Um, dois Só sacode comigo Sou negão Sou negão Sou negão Sou negão Eu sou negão Eu sou negão Eu sou negão E quando me vê Abra os braços De um mundo MP3 Sou eu Negro lindo Sou eu Sou eu Sou negro lindo FH Brasil Sou negro lindo Sou eu Sou eu O de minha raça A mim e minha cor A mim e minha raça O de minha cor O de minha raça O de minha cor Onde eu venho tem mais Onde eu venho tem mais Quem é negão Quem é barril Quem é favela Joga o braço em cima Quem é brasileiro Quem é lagoano Quem tá feliz Jove comigo Sou negão Sou negão Sou negão Eu sou negão Eu sou negão Eu sou negão Eu sou negão E é de brilho É de ouro É madeira de lei Tá na boca do povo Farangos chegou pra vocês É de brilho É de ouro E é madeira de lei Tá na boca do povo O Tony chegou pra vocês Beijo, manujo Beijo, manujo Nós acolhem nossa cara Que o santo guerreiro vai abençoar Já com os tomos de tiros o corpo sacode e balança E é o parango do comando que tá feliz acolhá-los E é pra sacudir 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 Joga a mão pra cima Joga a mãozinha pra cima Abraça o parceiro Abraça o irmão Abraça o amigo Abraça o irmão Abraça o irmão Abraça a parceira Abraça a parceira Abraça o amigo No pé tu carrega uma grande bandeira Mas por esse povo eu desço a madeira Desço a madeira Desço a madeira Fábio passando, desce na madeira Desço a madeira Desço a madeira Desço a madeira Onde essa lição a senão desce na madeira Sou eu que faço e arrasto você Quem é você? Quem é você? Tá criticando sem nada fazer Quem é você? Sou eu que faço e arrasto você Quem é você? Tá imparado esperando o quê? Quem é você? Quem é você? No pé do carrega o jogo Não辛苦 Brança a uma pressa Desço a madeira Desço a madeira Desço a madeira Desço a madeira Onde essa lição a senão descerna a madeira Desço a madeira Desço a madeira O parango passando, desce na madeira Eu desço a madeira Eu desço a madeira Desço tudo a senão descerna a madeira Quem vai? Quem vai? Quem vai? Quem vai? Quem vai? Quem vai? O barulho tá passando e eu tenho você Quem vai? Quem vai? Quem vai? Quem vai? O barulho tá passando e eu tenho você